Ele é Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Demorei, hein? Chico, você tá bom? Oi, lindão. Como que você tá? Chico, pergunta pra você o seguinte, dessas motos na faixa de 400 cilindrais que vão ser lançadas em 2024 ou em 2025, sei lá, essas daí vão ser lançadas? Hum, tem aí a Eliminator, tem as da Triumph e outras que você soube aí, dessas aí, qual que você bota a fé de que vai rebentar a boca do balão? Qual que você acha que vai entrar no mercado, vai vender, vai fazer sucesso aí, o que você bota a fé aí com a sua experiência no mercado de motos aí? Fala aí, Chico, beijão pra você, Chico. É o seguinte, Caravieri, boa pergunta, eu vou apostar em duas motos, tá, que vão vender bem, tô falando de sucesso de vendas. Não que as, e aí as duas eu vou dizer aqui, serão as duas custom que vão brigar de facão. Super Meteor 650 e a Eliminator. Por quê? Primeiro porque tem um hype muito grande, uma expectativa muito grande da Super Meteor, e aí eu não tô falando de preço, não tô falando de preço mais, eu tô falando de expectativa, né? A vontade reprimida de ter essas motos, principalmente quando a gente fala de moto custom. O brasileiro, ele tá realmente muito carente de moto custom. Então quando a Super Meteor chegar, com toda a qualidade que ela tem, porque tem, a Royal, ela realmente fez um trabalho muito bom nessa moto, e as pessoas vão ter a possibilidade novamente de comprar uma custom zero quilômetro, custom mesmo, né? Uma moto cruiser, bem acabada, com uma potência equivalente a Dragster antiga, a Shadow 600 antiga, é porque é equivalente, tá, de acordo com a relação peso-potência, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, e zero quilômetro. Com toda a comodidade e segurança das motos atualizadas, ABS, ingestão eletrônica, então, essas duas motos, na minha opinião, e eu não tô falando de preço, tá, gente? Tô falando de hype mesmo, de briga de facão, porque as duas vão chegar brigando por preço, brigando por mercado, e o brasileiro, ele tá muito carente de moto custom. Então, eu acho que a Super Meteor 650 e a Eliminator, que a gente não sabe se vai ter o nome 500 ou 450, serão duas motos que vão fazer o ano de 2024. Eu acho que vai ser quebra-pau, e vai ser um quebra-pau bonito. E eu acho que a Royal vai tomar cacete, da Kawasaki. Vamos, aí a gente vai ter que entender se a Royal vai entregar uma quantidade de motos, pra expectativa dos consumidores, e se a Kawasaki vai ter Eliminator pra entregar também. Porque a Kawasaki, nos últimos anos, tem tido muita dificuldade pra entregar motos, né, pra poder ter motos disponíveis. Então, vamos ver. Mas, tio Chico, você não falou das duas da Triumph. Você não acha que elas vão mandar bem? Vão mandar bem, mas ainda acredito que elas não vão chegar naquele preço que tá todo mundo aí cogitando, num preço muito acessível. E ainda que chegue num preço acessível, lembrem-se, são, serão, Triumph. Manutenção, cara, premium. Triumph é premium. Serão lindas, tá? Não tô dizendo que a moto é ruim, não. Mas a gente tá falando de duas motos que serão caras. Então, eu acho que mais do nicho de moto cruiser, custom, eu acho que vai ser um hype danado. Muita gente na expectativa da chegada da Super Meteor. E muita gente aí que vai gostar muito da Eliminator. Porque eu achei a moto muito bonita. A Kawasaki, ela volta às origens, trazendo moto com cara de moto, custom na pegada old school, e vai ter quebra-pau. Então, eu acho que é por isso. Acho que 2024 vai ser um ano muito interessante. Não tô dizendo que as Triumph não vão vender bem. Vão vender bem. Mas eu acho que a grande briga, a grande briga de facão, risca-faca, vai ser entre Kawasaki Eliminator 450 ou 500, no nome, eu não sei ainda. E a Super Meteor 650 da Royal. As Triumph vão vender, vão ter seu brilho, mas serão ofuscadas pelo quebra-pau aí lá no meio do ano dessas duas custom. Vai ser bonito, tá? Vai ser legal. Mas não tô falando de preço, tá, gente? Eu acho que a Royal vai decepcionar no preço. Eu acho que a Kawasaki vai nos surpreender e a Royal vai decepcionar quando se fala em preço. E um beijo, viu, Leandro? Boa pergunta. E aí